Extensão na estado de emergência, Bada Ruak, no lugar de alandia que evita a transmissão de pandemia COVID-19 no Timor-Leste, mas afeta a nossa necessidade da comunidade rotuniana. Deputado bancado do Partido Democrático, António da Concessão, Rússua, representante do povo e do Parlamento Nacional, Atulabela compara a situação de pandemia do coronavírus, a realidade da daunia do povo Macteiros, a Ramlaha. Deputado bancado do Partido Democrático, António da Concessão, Rússua, representante do povo Macteiros, António da Concessão nos recomenda para o governo atua a acelerar o subsídio familiar, para cada uma cãinia Timor-Leste durante o período de extensão na estado de emergência, não não atende a necessidade básica cada família. Extensão na estado de emergência, Bada Ruak, Presidente República de Creta Oneечатloron Rússua Nularon Resenvalo, Fulano Abril, Háhú, Hússia horas 00. Hússia litera Nularon Rússia Nularon Rússia Nularon Rússia Nularon Resenvalo, Fulano Abril, Toleron Rússia Nularon Resenvalo, Hússia nularon Rússia Nularon Resenvida, ieri 1,00K Lima Nularon incertado, Fulano Emissionado, que Rino dos Santos Lambertu da Silva, Jemen.